Grandioso és tu, que formaste toda a terra Grandioso és tu, que trouxeste a vida eterna Oh, que prazer, nossas vidas em tuas mãos E receber teu carinho e perdão Tu nos gerastes no teu íntimo sagrado Nos preparando para a eterna comunhão E aqui estamos reunidos em teu nome Pra expressar toda a nossa gratidão Não há Senhor nenhum outro em nossas vidas Não há Senhor no universo Deus igual E o que temos, te daremos Ofertamos nossas vidas Vem Jesus morar em nossos corações Não há Senhor nenhum outro em nossas vidas Não há Senhor nenhum outro em nossas vidas Vem Jesus morar em nossos corações 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 Obrigado.